O vídeo de hoje foi exatamente emocionante, pedimos para você prestar atenção em cada detalhe que foi falado Heraldo hoje abre o coração e corta os nossos corações Pedimos para você que se coloque no lugar dele, o sonho dele hoje é ter a prótese para conseguir trabalhar E ele fala no vídeo, muitas coisas que você precisa ouvir agora Pedimos para você contribuir pelo pix que está na tela, para que possamos ajudar a comprarmos a prótese e ele voltar a ter uma vida praticamente normal Pedimos encarecidamente, ajude nessa nova campanha agora, para fecharmos com chave de ouro a vida dessa família E muitas novidades aí também, da casa nova da Carol e dessa família E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, obrigado a Deus, né Por tudo que vem acontecendo no canal Gente, eu não sei se eu pulo, se eu grito Ou se eu... eu preciso ser eu, né gente Vamos dar uma risadinha aí, né Vamos dar uma risadinha aí Eu vou ser bem sincero, eu não sou esse cara Boa tarde, para o telespectador, jornalista, Ivan Lundinho Pereira, não sou, gente Eu até tento às vezes, mas eu não consigo, gente Eu tenho que ser, eu sou um cara simples, gente Pode rir, pode rir aí Não tem jeito, cara, eu sou esse cara simples mesmo Por mais que, às vezes, tem pessoas, né, amigos da gente Pois, mano, você tá melhorou pra caramba, você tá bom pra caramba na reportagem Mas, então, né, uma postura e tal Não, não vou, o canal acho que chegou aí a 173 mil Por conta, eu acho que a gente traz uma diversidade, né A gente precisa ser diferente, né, gente Né, uma simplicidade, o cara, né Ponto lá atrás Lembro lá, o cara sem CPF Hoje, a gente, né, tem uma frase da minha esposa, cara Que realmente toca aquele, né Eita, danado Minha esposa fala que Deus ia soprar o nosso nome E Deus tem soprado, gente Meu Deus do céu, cara, que coisa boa, viu Obrigado, Jesus, por soprar o nosso nome, né E o que é que representa soprar o nosso nome, gente É soprar pra vocês Que tem feito tantas coisas boas Tem trazido alegria ao coração de muita gente Nossa, cara, tantos áudios Olha, um grande abraço pra nossas vovozinhas Pro nossos vovozinhos Cheiro no seu coração O que eu vou falar, viu É muitas mensagens Vídeozinho, gente, as vovozinhas assistindo Nós lá na telinha De todo o estado brasileiro Fora do país A gente recebe um vídeo fora do país Os nossos vovozinhos Nos assistindo Olha, mas, rapaz É muito bom, né Um abraço pra eles Que estão assistindo As vovozinhas Os vovozinhos Que frase maravilhosa Bem apertado Soprar E Deus tem soprado Obrigado, viu E eu espero que esse começo de vídeo Vocês tenham dado um pouco de risada, né Porque O nosso conteúdo Antigamente, gente O pessoal falava Esse canal é muito sensacionalista Eu nem sabia o que era isso Eu ficava numa água danada, né Mas, gente Eu realmente Realmente é um pouco sensacionalista, né O que é sensacionalista? A gente Não aumentamos, né Sensacionalista é quando a pessoa aumenta uma coisa, né Não Mas Nós mostramos a realidade As piores realidades A realidade De certa forma É mostrar uma realidade Mas Faz um pouco Isso aí Um pouco de sensacionalista Tem isso Hoje eu entendo O que é sensacionalista Mas, mano, não olha com a cara Vê pra mim que você desconcentra, tá Viu É, viu Então, esse sou eu Mostramos Choramos com os que choram E se alegramos Com os que se alegram O caso da Carol O caso da Carol, né E, cara Muito bom assim, gente Hoje a gente Tem a certeza Que eles não vão pagar aluguel Caso Acho que o recorde assim, cara Muito, acho que muito recorde assim Na, na, na Na plataforma Eu acho que sim Menos de um mês Eu acabo de entregar Uma casa Bem bonitinha, bicho E tem uma coisa Eu vou te falar pra vocês Eu não vou mostrar mais a casa Não vou mostrar mais a casa Porque está acontecendo Algo especial Então, olha Não vou mostrar Não vou mostrar Pra trazer curiosidade pra vocês Só quando estiver pronto Quando estiver a mudança pronta Porque você Está acontecendo nesse exato momento Alguma coisa na casa da Carol E a gente vai mostrar Só quando estiver tudo prontinho Está acontecendo E vocês, na curiosidade aí O que é que está acontecendo lá Meu Deus do céu Obrigado Obrigado, meu Deus E obrigado a cada um que nos assiste Deixa de conversar besteira De van Né E vamos aqui Falar com a Carol E com o Heraldo da família Chegou o Carol Heraldo Né Deixa a bichinha Deixa a bichinha Tá com Né Deixa a bichinha Você está ali, Carol Ué, está onde? Na escola Está na escola? Acho que não é, Félix É porque a Adel começou Já voltou Ah, já voltou Duma volta hoje também Só a Adelota Segunda-feira Ah, tá E aí Hoje Como é que vocês estão? Eu estou vendo A cirurgia Está andando Como é que está a cirurgia? Tá bom É Mas você está vendo Que está um pissarã Ave Maria, tá? Só a dor de cabeça Que eu estou sentindo bastante Mas já me disseram Que é por causa da anestesia, né? Mas tiranice Graças a Deus Está tudo em paz Mas continua o repouso Tá bom? Continua o repouso E... E hoje Como é que vocês estão? Hoje Vocês Hoje Hoje Vocês assim, né? Quando nós começou Ofamia difícil Gente A ofamia Era complicada Quem é que lembra, gente? Que eu falava essas fadas Então a ofamia difícil Danada Porque o cara chegava aqui Pagava aluguel Mulher doente Marido Só com uma perna Eu perguntei Né, Léo? Né, mas eu posso Eu posso tirar essa liberdade Como você pode A nossa amizade Né? Né? Gente, assim Não é realmente complicado Não é verdade? Muitas coisas É pra resolver, né? Muitas coisas A gente também está falando Com uma brincadeira Ele não fala pra maldade Não, de jeito nenhum Não fora aqui Os povos que falam pra maldade É a pessoa inteira, né? Né? Aqui não Aqui não é na maldade, não A gente é realmente Tentando resolver os problemas Pra nos amenizar, né? E a família era complicada, né? É, não é? Não era mais O pessoal está ajudando A descomplicar Hoje nós fazemos um sorriso, gente Quantas bênçãos já chegou Na vida Dessa família abençoada E o bom, gente É que assim É que eu costumo E vocês podem perceber, gente Que sempre tem essas conversas Sabe? Essas conversas De bastidores Eu sou um cara chato E eles já perceberam isso Que eu sou um cara chato E o que eu gosto dessa família É porque tudo que acontece Né? É a Carol Você está falando com minha esposa Sabe? E eu acho muito legal isso, gente Porque isso vem a servir de exemplo Para as próximas famílias Né? Que a gente Futuramente for colocar Né? Não adianta As famílias Muitas das vezes Entrem em contato com a gente Né? E a gente querer ajudar E vir muitas das vezes Com coisas erradas Isso serve Vocês servem também de exemplo Até para as famílias Para as futuras Famílias Das pessoas assistirem vocês Né? Que estarem melhorar A conduta Melhorar Sabe? Até aqui A gente tem muito orgulho De vocês, viu? Muito orgulho mesmo Porque vocês Realmente Têm assim Prestado É Não tem vergonha Fala o que precisa Mesmo tem falo E já está Já está no mundo, né? É porque tem aquele dizer Que é melhor a gente impedir Do que roubar, né? Isso mesmo Aí porque eu mesmo Nunca tive vergonha não De pedir não Não vou mentir Isso mesmo Feio é eu chegar Na sua casa Ou na casa de qualquer pessoa Ver um objeto ali Passar a mão E ir embora Né? Isso mesmo Agora se eu chegar assim É de Ivan ou Dayane Ou qualquer pessoa Eu estou precisando disso Você pode me ajudar? Se você tiver um bom coração Você me ajuda Agora também Se você não tiver Você vira as costas pra mim Deixa eu dizer a você Antes De ter essas bênçãos Na vida de nós Que está tendo, Dayane Passou um rapaz aqui Novo Podia trabalhar e tudo Só que eu vi Que ele tinha um defeito no pé Ele estava com o pé torto Ele estava pedindo Comida Para os filhos dele Para ele Que ele disse Que não podia trabalhar Só que muita gente Não entende, né? Isso mesmo Aí como eu tenho Meu coração muito bom Eu não sei Negar nada pra ninguém Não E escute só Eu só tinha dois macarrão No armário Vocês viram O primeiro vídeo, né? E tinha dois arroz De tardezinha Foi de manhã Que trouxe umas correntinhas Pra nós O homem passou aqui Pedindo Eu disse Ô Eric, meu filho Vai lá no armário Pega um macarrão Pra ele Aí Eric foi lá no armário Pegou um macarrão Pra ele Aí eu olhei pra Heraldo E disse Heraldo Eu tenho fé em Deus Que eu estou dando esse macarrão E não vai fazer falta A nós não E essa aqui, né? E graças a Deus Não foi três dias, Ivan Chegou o alimento com força, não foi? Com força Muito Deus é bom E toda vez que chegar Passar alguém aí A senhora me dá uma ajuda Toda hora que passar Eu dou Sabe por quê? Porque Deus recontribui a gente Né? Hoje eu dou um quilo de arroz Um pacote de açúcar Um pacote de feijão Amanhã Deus me dá mais Isso mesmo Eu não sei Ser covarda pra ninguém Eu não sei Uma pessoa me pedir uma coisa E eu ter E eu negar Agora se eu não tiver Eu digo Ó, eu não tenho E se eu tiver um pouquinho Eu divido Isso mesmo É muito bom Passar isso aí, né? Para o público É... Eu acho que Tem acontecido Coisas inacreditáveis Na vida dessa família E a gente é muito feliz por isso, né? Cheguei aqui Conversei um pouquinho com o Heraldo O Heraldo falou Rapaz, Ivan Não, parece coisa de Deus Eu tenho algo pra falar Ele hoje amanheceu triste Ele tava triste Dentro e cedo Eu quero Tu tem Nada não Nada não E sentado aqui É, não achei que ele tava E ele foi lá na casa, né? Olha o negócio lá que tão fazendo Não, não fala não Eu sei Não vou falar não Jesus Aí ele chegou Sentou Aí ele foi pegar a comida Ele almoçou e triste Aí eu ia perguntando E ele sem querer dizer o que é Mas ele sabe o que é Ele vai achar que ele vai dizer Não sei o que é não Não é não Não é não Não é uma oportunidade É não É porque desde 5 horas da manhã Que eu acordei Sempre no pensamento Ele fala Eu sempre quis fazer O que o pessoal fez por mim Tem que abrir o jogo Eu acho que é Deus Que tá mandando Porque eu não sou de falar muito, né? Você sabe Você é que é Falar muito Mas eu acho que é Deus Se é Deus que tá botando eu pra falar Vai tocar no coração de todo mundo Quando eu me acidentei Meu sonho era aposentar Botar a perna E dizia Você me disse Carol Se eu aposentar Eu botar a perna Pra eu trabalhar Pra sustentar nosso filho Eu vou fazer mil reais de feira Pra ajudar Eu fazer umas comprinhas Pra dar As pessoas que precisam Pra fazer um pouquinho assim Eu acho agora Que a gente é uma família Tu entra no seu canal Vira uma família Vira uma família A nossa segunda família É o canal de vocês Completo Com todo mundo Isso mesmo Cadê? O raciocínio Que eles agora tiram Mas Deus Que tá me guiando Dizer isso Aí o que eu acho Eu quero Botar minha perna Pra eu trabalhar Pra eu fazer O que Como é que você Daí não vai ficar satisfeito E uma pessoa dessa Que não os ajudou Eu falo Porque a gente fala Mas a minha família É completa Vocês vão ficar orgulhosos Entrar ali Um comentário A família de Carol Porque eu conheço Não conheço mais ainda Pela família de Carol A família de Carol Tá ajudando Quem vai ficar feliz É só você Que tá nos ajudando E vai ficar feliz A pessoa que tá no canal E vai dizer O real O do real Que eu dei Eu tô satisfeito Porque meu intuito É isso Eu consegui a perna Eles conseguem Que eu sei Que Deus vai tocar No coração deles Porque eu não Pra eu me abrir Assim com uma pessoa Eu tô abrindo com você E com eles todos De coração aberto Deus tá vendo Tá abrindo seu coração E se eu tiver mentindo Deus vai Tocar no coração De todo mundo Também se eu quiser Falando a verdade Ele também vai tocar No coração de todo mundo Não é só por causa Que dá a perna Para eu voltar Porque também Vocês vão realizar Um sonho meu De voltar a andar É a mesma coisa De você realizar O sonho de uma criança O que é que eu quero É voltar a trabalhar Um exemplo Tem uma fecha aqui Uma fecha que você sabe Que eu não recebo aqui Para o povo entender Esse pessoal de longe É uma cidade pequena Quando eu O que é o meu pensamento Eu não vou garantir Como você também Eu não garanto Isso mesmo Eu penso Tem um forró ali Eu vou lá Boto um espetinho Boto água mineral Boto refrigerante Para vender Vou lá Reponho Para outra fechinha Que tem Que aqui é a redondeza Que o povo não sabe O foco precisa Que tem essas coisas Vou lá Aparece lá Era algo Não é Caralho Família Tem um É ajudou uma pessoa Vocês não vão ficar felizes Deus demais A mesma coisa é isso Do jeito que tá ajudando a gente Que a gente também Não quer sumir Da vida deles Então eu tava até pensando Nem diga Não diga Caralho Tava comigo Por isso que eu tava pensando Tanta coisa De dizer Eu imagino Mas não era Eu acho que não é Deus que quer que eu diga Essas coisas Aí eu queria ser Igual Eu queria fazer Igual vocês estão fazendo Com a família da gente Eu queria fazer Com outras famílias Também que precisam Mas primeiro Para eu poder fazer isso Eu tenho que ter A confiança de vocês E provar Depois Que eu não Que eu não perder A confiança de vocês Porque para eu poder Fazer isso tudo Eu tenho que estar Com a minha perna Porque se eu não tiver Com ela Eu não tenho condições Porque Aqui não tem emprego Quando a pessoa Tinha duas pernas É difícil o emprego É muito difícil E você já tá pensando Nisso que é difícil O emprego E já tá pensando Em vender alguma coisa Se virar Não é Não é da agora Que eu penso De julgar Por eu Eu tava com a minha perna Porque eu era Trabalhador Eu saí 60 quilômetros Daqui pra trabalhar Chegava Aqui 6 horas da noite Cansado Só dormia 4 horas Já tinha que acordar Eles preferiam O pé dele De que ele tá tirando Esse dinheiro Que ele tira Eu tiro um assílio Recorri 3 vezes Foi negado Não sei porquê Mas eu acho Que foi um propósito De Deus agora Pode ser também Tem umas pessoas Que nos comentários Que disseram assim Porque não aposentam Mas ele já deu Entrada Três vezes E essas três vezes Já foi negado Por quê? Porque ele só tem 37 anos O que é que tem a ver? Todo mundo tá vendo A situação Que ele tá Todo mundo tá vendo Que ele perdeu um pé Ele não pode trabalhar Né? Isso mesmo Se ela aposentasse Que nem ele já abriu a boca Muitas vezes Que graças a Deus Todos vocês ajudam nós Realizar o nosso sangue De nossa casinha Mas ele sempre dizia Carol Se eu aposentar Eu tenho fé em Deus Que eu vou fazer um empréstimo Vou comprar nosso cantinho E vou botar minha perna Que eu quero trabalhar Pra sustentar minha família Que é vocês dentro de casa Por quê? Esse dinheirinho que eu tiro Não dá pra nós viver não Até por quê? Eu agradeço a Deus Que eu tenho Eu também não tô dizendo Teve uma vez Que ele chorou Que ele dizendo Que perdeu um bem Um bem no corpo dele Né? Porque é ruim Assim Quando a gente nasce Sem Já é uma coisa Mas quando a pessoa nasce Com o bem da gente Que a gente perde É muito difícil Pra pessoa Né? Aceitar Tem hora que ele sente Tem hora que ele sente Ele querer colocar o pé no chão Por quê? Porque eu acho que Às veias Né? Não aceita O pé do órgão Ah é né? É Tem hora que eu sinto Uma muriçoca Tem hora que eu Já tá com quatro anos Quem entende essas coisas Tem quem nunca aconteceu Ainda dizem Não é mentira Mas quem já teve Sabe? Tá vendo aí Que eu não tô mentindo E volta ao que eu tô dizendo Eu não tô Como é que diz Eu não tô Julgando por que Eu tenho esse benefício Eu agradeço muito Porque eu tenho Mas se fosse Pra eu trocar o benefício Pelação Pelo minha perna Eu trocava Porque eu trabalhava Final de semana Eu fazia bico Jogava Ganhava R$ 100,50 Teve semana Que eu não tenho um real Me ligava Bora lá Pra lá Eu ia e ganhava Aí tem um dinheiro Tem um benefício Mas eu trocava meu benefício Toda hora do mundo Pelo meu pé E não é aposento É um auxílio E ele tá na reabilitação Eu só Eu vou E o sessão Pra quem entende Se o NSS mandar Pra ele estudar E ele não obedecer O que o NSS tá mandando Vai lá e corta E aí tem muita advogada Aí no canal de vocês E ele vai entender Minha sessão é 31 Eu não tenho direito De estar empréstimo É Só se eu passar Pro Lous Ou pra 32 É que eu tenho direito De estar empréstimo Isso aqui eu não ia mentir Eu só não vou abrir E aqui o aplicativo Porque eu não posso Não Não Você não Aí como eu tô dizendo Eu não tô falando Eu tô falando Porque é Deus que tá mandando Se Deus tá mandando Eu falar isso Eles vão chegar no coração De tudo E vamos dizer É verdade Se eu mentir pra gente Pra vocês Mas pra ele lá Ele sabe Ele sabe E vai tocar no coração De vocês Aí Deus é que sabe Primeiro lugar E segundo lugar Vocês que é Pra mim agora A segunda família Da gente é vocês Porque graças a Deus Minha família Meus filhos Vai estar no meio da rua E tudo E falta Pra vocês verem E eu falei Edivan Do jeito que a gente começou Edivan A gente quer terminar Com você Que já teve Eles ajudaram Muita gente E muita gente Fracassada com eles E a gente não A gente quando chega Uma coisa Quando a pessoa chega Ele mal tá esperando Quando ele não vem aqui Nós avisam E outra A gente não pede Nada a pessoa A pessoa Eu tô pedindo A ajuda de vocês Mas a gente Se vocês puderem Agora pra você Me ajudar Numa coisa E eu querer Isso aqui Não cola não E o que você Ajudou a gente A gente vai morrer E vai se acabar Com essas coisas Que a gente não dá Porque a gente Precisa de verdade Isso é muito bacana Isso aqui são Conversas de bastidor Que eu tenho Gente Eu não sei Tem ação social Existem os canais De ação social Eu não posso Responder por eles Respondo pelo meu canal E quando eu falo Gente Que a gente Não Não dá Telefone De telespectador É porque De certa forma Eu vou ser bem sincero Gente A gente Previne A gente Resguarda vocês Né A gente resguarda vocês Viu Porque acontecem N situações N situações De casos Porque A gente Não podemos dar Não podemos dar Eu vou até trazer Eu vou até trazer aqui Uma Vou até trazer Para vocês aqui Algo inédito Viu Né Da gente Às vezes passar Né Deixar livre O acesso Né De whatsapp e de pix Né E por muitas Se decepcionar Porque É Os personagens Né Às vezes Nos decepciona Viu gente Isso 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 É uma coisa Muito séria É verdade Né Então assim A gente Tem se alegrado Muito O personagem Que provar Que merece Né Porque já aconteceu Com o caso da Marlene Com o caso da Pretinha Com o caso da Dona Vera Agora Né E tantos outros Né Mas Tem casos Que a gente Infelizmente Se decepcionamos Né Se decepcionamos E a gente Não É É Por isso A gente preservamos Muita tarde Não é nem a família É vocês Tá Que são senhorinhos De coração bem mole Né Então eu acho Que vocês já entenderam Gente Né Ação social Inteira Né Isso Representado pelo Canal Nordeste É a vida Elis Elis El Silva TV Neném Nossas Coisas Clédito do Reforma Aqui Às vezes não passa A pessoa tem que administrar Por essa situação Porque nós precisamos Preservar vocês Né Quando a gente Né Pega uma família dessa Que trabalha certinho Com a gente Aí sim Né Que não vai ser o caso deles Porque Realmente eles vêm Bem certinho E já ganharam a casa Vocês Parabéns deles Viu E se tá me dando Uma oportunidade De explicar A ação social Como ela funciona Obrigado mesmo Deixa eu perguntar Vai fazer um mês Né Que nós está com vocês A gente Já decepcionou Vocês Já De jeito Eu tenho até orgulho Porque Tudo certinho Tudo certinho Muito certinho É um canal Que gosta de gravar Eu quero que minha família Passe da família No canal E pra gente participar A gente tem que ser certo No canal Isso mesmo E tem pessoal No canal A gente não quer sair do canal A gente quer continuar Porque tem gente Quanto na E toque Porque tem gente Que na hora que Ganha ali a coisinha Já diz Eu já tô com o que eu queria Eu vou sair fora Que exige isso Não E a gente não A gente quer No meu caso Eu quero que minha família Continue no canal E se Deus abençoar E você me ajudar Eu quero ajudar Outras famílias Como vocês estão ajudando A gente quer mostrar O Heraldo trabalhando Né amor Isso mesmo Ó pessoal Eu trabalhando Eu vou ajudar Minha família Eu quero ver ele mexendo massa Eu quero ver ele trabalhando Com a perna dele Imagina gente Qual foi o sentimento De vocês Né Quando a gente Quando a Carol Pegou ali A chave Né Da casa Não Meu Tanta gente Não fala não Ela foi Ela foi Foi o choro do povo Viu Foi chora Ela nem sabe Ate zap Chora Chora de alegria Né Nossa Meu Deus E se der certo Essa aposta Eu acho que A raiva de chorar É tudo Porque se o menino Vê um de nós chorando Chora junto Meu Deus Então gente Olha Eu acho que esse vídeo Ele reforça O compromisso De nós Né De nós Cada um Fazer Mais um pouco De doação Sete mil reais Gente Eu quero dizer Para vocês Que já tem Mil e quatrocentos Né Eu pensava Que ia chegar Mais Mas eu acredito Que esse vídeo Vai ser muito importante Que é para a próxima Para a gente chegar Pelo menos Aí Mais próximo Né A gente precisa De sete mil reais A gente já tem Mil e quatrocentos Acabei de sair de casa Matheus Que está na conta Do Matheus É o bicho Que vai estar na tela Aí Matheus Gonçalves Pereira Tá bom Né Matheus Quanto é que tem Aí na conta Da Carol Né Que é para Para a perna dele Pai Tem mil e quatrocentos reais Viu Então É Nos ajude Né Nos ajude A colocar Heraldo Né Fechar com chave de ouro E outra Gente Vocês não vão ver a casa Eu não vou deixar vocês ver a casa Por enquanto Tá acontecendo alguma coisa lá É Mas não fala nada não É bom É ruim Maravilhoso Olha a cara da tela Gente Olha a cara de felicidade Olha o que vocês fazem Vai ficar boca aberta Uma maravilha Viu Tá ficando Top Que nem o outro O que será que está acontecendo Na casa Vamos ver se o pessoal vai acertar Da Carol Dos meninos Do Eric O que será gente Coloca aí nos comentários Eita Canal Nordeste é vida Viu Canal Nordeste Tá no canal errado Carol Tem seguidor ainda Que fala A nossa amiga Marisa Ela fala Daiane Eu tô mandando mensagem Pra te dizer Que você tá no canal errado Viu Rapaz Marcou isso daí Viu Pois é Carol Você tá no canal errado Né E é isso Né Acabou Acabou Vamos ficar A gente A gente sabe A gente sabe Que a CD A CD dá Mas só que a cidade Da gente Não paga a taxa Porque se pagasse Pessoal Eu sou desenrolado Eu não tava esperando Nem nada não Eu já tinha corrido Atrás Mas se não Se a gente não conseguir Aí eu Quero fazer o que vocês fazem Ajudar A quem precisa Mas agora Quem tá precisando Sou eu Pra eu poder Ajudar Futuramente E a gente Quem sabe Não vai Né amor Eu tô esperando Esse vídeo Gravar o Heraldo Trabalhando Em algum lugar Com a perna dele Mostrar E eu mostrar E eu mostrar A palavra que eu dei Que eu quero Não só pra ganhar Eu quero pra ajudar Futuramente Eu trouxe até uma reflexão Sobre isso Num caso Né A gente falou Olha Hoje vocês estão Eu tenho certeza Que vai acontecer isso Com vocês Né Foi Olha o caso Do Jair mesmo Né Hoje vocês precisam Mas eu Eu tenho certeza Que vocês Lá na frente O pessoal dá um empurrãozinho O pessoal dá um empurrãozinho Né E eu tenho certeza Que vocês vão virar Abençoador Como vocês São abençoadores Falar nisso Carol já tá sendo Abençoadora Né Não Olha só Gente Olha só Meu Deus do céu Não esqueci de falar Né Gente O que é que você Rapaz Olha que benção Cara Carol recebe Ó Cinco pessoas Queria doar O tanquinho Pra Carol Aí uma pessoa Doa Chegou já O tanquinho Viu Já está Guardado Né Aí o que acontece Carol ganha A máquina E Carol Queria falar algo Eu não sei o que é Mas Heraldo É do jeito que No mesmo dia Que eu ganhei a máquina Né Que eu peguei A chave da casa Heraldo Falou no meu ouvido Doa o tanquinho Aí eu fui Disse Vamos ter calma Desse bloco Chegar Aí quando foi Esses dias Eu mandei mensagem Não foi Daiane Mandei mensagem A Daiane Mas é de vão Eu já ganhei O tanquinho É A máquina A máquina A máquina Praticamente faz tudo Praticamente faz tudo Eu vou doar o tanquinho Para uma família Futuramente pode ser que eu vá e ganhe outro tanquinho Mas como eu já tenho a máquina Eu me senti no meu coração Eu me senti no meu coração Que aquela família também Que não tem nada Ia precisar mais do que eu Porque eu já tenho a máquina Né Muito bem Quem será? Vamos ver se o pessoal vai acertar aqui Para qual família? Aí eu Nós queremos entrar para a família De ajudar Doar quem precisa também Aí eu vi essa família No vídeo Dizendo que estava precisando das coisas Que não tinha nada Aí como eu vi Chegou Me arrupei Eu estou falando Me arrupei Só não fala o nome da família Eu sei Aí eu vi que essa família Está necessitando de muita coisa também E como eu já ganhei Minha máquina Aí eu fui Conversei com o Heraldo E conversei com a pessoa também Que me deu o tanquinho Ela disse Faça o que o seu coração Faça o que o seu coração está pedindo Mas seja de coração Eu disse Eu sei É de coração Então Eu estou dando Estou doando, né O tanquinho Para essa família Dei risada aí Agora é uma risada Você que está com seus corações Ele está assim Palpitando, né Porque eu sinto Cada um de vocês Que nos assiste, cara Eu sinto Eu consigo sentir Vocês vibrando aí Olha para o seu esposo O esposo olha Olha para a esposa Olha para o filho Que coisa mais linda, né Gente Meu Deus do céu E é dessa forma que É como eu falei Da agora Eu não sei Eu não sei Ver uma pessoa precisando de uma coisa E eu tenho Por exemplo Eu tinha Praticamente eu estava com os dois Era meu Aí como praticamente a máquina faz tudo Isso mesmo Aí para que eu ia estar com os dois Uma pessoa precisando e eu com dois Então é assim Quando a gente tem dois A gente dá um a quem precisa Amém Então fica comigo Não sei o que para dizer a vocês Não é Não sei o que fácil A única doação que a gente deu não A caminha que ia Depois que ganhou Aquela A caminha que estava ali A gente doou Aquela cama lá de Carol Mesmo a daquele jeito que estava A pessoa disse Eu quero A gente doou Por isso que eu Nada aqui se perde O que a gente tem Nada por aqui Nada por aqui se perde Uma pessoa Chegou em mim E disse assim Ô Carol Lá até lá na casa nova Minha filha tem um rack Um rackzinho Alguma coisa Que Minha É da família dela Que vai chegar de São Paulo A bichinha não tem nada Aí eu disse Olha Eu tenho um rack lá Ele está caindo As tábuas de trás Ele está caindo As partes nele Mas eu só posso dar ele Eu só posso doar ele Se eu conseguir ganhar ouro Caso ao contrário Eu não consigo ganhar outro Né Divã Isso mesmo Eu não posso dar Porque eu não vou ficar sem nada Mas eu já disse a ela Se Alguns seguidores Tocarem o seu coração E puder Ver que eu mereço E me der um rack Eu dou a você O que eu tenho lá Agora caso ao contrário Eu tenho que ficar com o meu verinho Porque o pessoal Tá ajudando a gente O que a gente tem A gente não tá Porque No caso da menina lá Do bicho Isso mesmo Vendo eu digo não Vendo não Porque do jeito que eu precisei Eu ganhei Aquele mês que eu doei Foi ganhar O pessoal vê aí Desde agora que a gente Doa alguma Aí o que ela Tava passando na gravidez dela Eu passei na minha Eu não tinha nada Sabe o que é nada Aí eu fui Pro vídeo não ficar muito longo Né Aí eu fui Disse ó É Divã Eu até entrei em contato Não foi Olha Divã Tem um berço aqui Eu vou doar Porque praticamente A minha menina Só dorme mais eu Depois de um mês Eu mesmo cirurgiada Dormia no chão Eu vou contar o testemunho Aqui viu Você não sabe disso Mas eu vou abrir Meu coração também viu Viu Aqui nós temos que ser Um livro aberto Com tudo Meu amigo Eu fiz um investimento De peixe E minha esposa sabe disso Eu lembro Cara E E esse cara aqui Cara Ele sempre ligava pra mim E eu desesperado Você não sabia Cara Eu não tava desesperado Naquela época Eu juro pra você Que ela tava desesperada Cara Eu não sabia Que eu fiz propaganda Do teu peixe Cara Ó cara Você não sabe Como você Me ajudou naquela época Cara Eu tava desesperado Cara Eu perdi mais De 50 mil reais Eu perdi mais De 50 mil reais Porque eu sou um sonhador E o Heraldo Foi um cara Assim que me ajudou muito Viu No pouquinho Que ele tem Eu acho que eu comecei Eu vou falar isso Com a minha esposa E o Heraldo Sempre comprava Um peixinho dele Cara Sempre comprava Um peixinho E Cada 20 reais Que ele comprava Era 20 reais De 50 mil Reais De prejuízo E você E você Foi um do Cara Não é mentira Eu fiz propaganda Tem um rapaz ali Que tá vendendo Um peixe Acho que até Na das casinhas Comprador Isso mesmo Isso mesmo Foi eu que pudei Nos estados Cara 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 Era tão importante Que eu tava No fundo do poço Naquela época E cada 20 reais Cara Que você me comprava Cara Você Você falasse Eu pensava Me ajudava Cara Porque eu tava Eu tava sufocado Eu tava no fundo Do poço Quem me acompanha Sabe Foi na época Que tava bem recente Que a Rosa A Rosa A Rosa Veio por aqui E foi uma época Que eu gastei muito Investi tudo Que eu tinha De São Paulo Nesse projeto E foi uma das pessoas Cara Assim Que Foi uma das pessoas Que amenizou Um pouquinho Cara O meu prejuízo Que eu tomei Um prejuízo muito grande Nessa época E eu sou muito grato Nunca falei isso Pra ninguém Mas eu tô tendo O prazer De falar aqui Eu juro pra você Cara Do fundo do meu coração Você me ajudou Muito naquela época Porque eu achei Os peixes bons E tudo Aí quem passava Ali eu sentava Tu sabe Bom e barato Os peixes Bom e barato Aí botei Nos meus estátuas Aí lá Do corriqueiro Aí uma vez Eu fui comer o peixe lá Quando eu vi o peixe Eu digo Cara Os peixes Do menino do canal Tá vendo Pois é Agora eu tô sendo ajudado Por você Então é isso Como o mundo Dá a volta Muito obrigado Mais alguma coisa Pra falar Não Só O que vocês viram Aí é de coração Eu falei o valor Meio de 400 Isso Eu falei o valor Então gente Me ajude aí Vamos Pôr esse Ajuda eu a entrar na família Pra ajudar mais ainda Porque eu tô trabalhando Eu também Tiro um pouco pra ajudar Muito obrigado A todos vocês Juntos somos mais fortes Tchau Tchau Tchau